Então, conta um pouco aí, Kim, da tua história, da onde tu surgiu e como é que tu chegou tão longe, tão novo. Beleza, vou ser breve aí para dar tempo de responder todas as suas perguntas, mas basicamente eu comecei, eu na verdade queria, primeiro, eu estava fazendo colégio técnico de processamento de dados, né, dos 14 aos 17 anos. No último ano eu comecei a me interessar mais por economia, além do Instituto Mises e Instituto Liberal, e aí eu estava planejando fazer faculdade de economia. Nesse último ano do ensino médio eu comecei a ler e dar os primeiros passos ali e estudar economia e ia gravar uns vídeos já para o YouTube, né, tentando também misturar um pouco humor com política e com economia, porque é uma coisa muito maçante, muito chata a economia, muito política, muito técnico, né, as pessoas não se interessam, eu tentava deixar um pouco mais leve, um pouco mais simples de entender. Nisso eu acabei conhecendo as pessoas pela internet mesmo, pelo canal do YouTube, aí o canal acabou indo crescendo, as pessoas foram assistindo, compartilhando, acabei conhecendo o Renan, o Pedro, o Alexandre, não sei, eu sei que você conheceu o Renan, não sei dos outros quem você conheceu. Eu conheci o Renan e o... Oi, fala. E o Arthur? Isso. E aí eu acabei conhecendo eles, a gente, dentro desse princípio de tentar deixar a economia e política um pouco mais simples, a gente acabou se juntando, fazendo o MBL, a gente foi pego naquele turbilhão que foi a polarização, o início da polarização política com a S e com a Dilma, surgimos depois da eleição, um ataque que foi feito ao Grupo Abril, porque a Veja tinha soltado a adelação do Youssef, e aí a Petitada tinha ido lá, sujado, pichado lá o prédio da Abril, a gente saiu em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, e isso foi ganhando corpo, né, a situação política foi degringolando, a Lava Jato foi ganhando força, a economia foi se deteriorando, e a gente foi cada vez mais dobrando a posta em cima do governo e tendo um discurso mais oposicionista e mais incisivo, e a gente acabou convocando e organizando com outros grupos as manifestações pelo impeachment, e eu acho que foi natural depois do impeachment, primeiro a gente decidir disputar eleições, a primeira grande eleição que a gente disputou foi em 2016 com o Holiday, que foi até quando a gente conheceu o Dória e apoiou o Dória para a Prefeitura de São Paulo, até numa época aí, durante o primeiro ano de mandato do governo Dória, a gente realmente estava muito próximo, até defendendo a candidatura dele para presidente, na época ele pontuava aí 10, 15%, aí teve um racha nosso com ele, quando ele defendeu duas coisas, um foi a regulamentação do Netflix, que era justamente para taxar serviços de streaming no geral, a gente fala Netflix, mas serviços de streaming no geral, e o outro ponto foi quando ele cedeu para o sindicato dos taxistas para regulamentar o Uber, e basicamente inviabilizar o funcionamento do Uber na cidade de São Paulo, foi aí que a gente desembarcou, rompeu, porque principalmente na questão do Uber é uma coisa que ele bateu muito na campanha, que não iria mexer, que iria deixar livre e tal, e ele traiu essa nossa confiança, traiu essa proposta, a gente acabou abandonando e rompendo com ele, mas ao mesmo tempo a gente tinha consciência de que precisava continuar aquele processo e fornecer uma alternativa, de ter candidaturas liberais, de ter liberais eleitos pelo país inteiro, e aí a gente foi se programando, estruturando para disputar as eleições de 2018. Foi aí que eu disputei as eleições, eu disputei, o Arthur disputou, outros candidatos pelo país do MBL disputaram, teve o Ulisses no Mato Grosso, teve o Paulo Maitinho do Panamá, enfim, outros candidatos em outros estados, a ideia era justamente ter a maior bancada liberal, digamos assim, possível dentro do Congresso Nacional, e também influenciar no debate presidencial. Mas foi uma coisa que foi acontecendo muito rápido, muito inesperado, eu pessoalmente não, inicialmente até, vamos lá, 2016, não pensava em disputar a eleição, tinha ainda uma dúvida, que eu já estava cursando direito, tinha uma dúvida se eu iria entrar para o Ministério Público, se eu estava querendo ser promotor, fazer o concurso para ser promotor, ou se eu iria para disputar a eleição, acabei de decidir disputar a eleição por achar que tinha mais liberdade para mudar as coisas com o mandato do que trabalhando dentro de uma corporação com o Ministério Público, mas as coisas foram acontecendo muito rápido e muito naturalmente, e a gente trabalhando muito intensamente numa loucura, e todos os dias, o dia todo, com uma novidade, a gente tendo que repensar tudo de novo, e pensar comunicação, e pensar articulação política, não teve muito um planejamento, assim, da minha parte, de, puta, tem uma receita de bolo aí, de como é que foi, não tem, as coisas foram acontecendo. Tu acha que a gente tem risco de ver, no meio dessa pandemia aí, esses caras, como é que tu está vendo hoje o lockdown que está fazendo o Dória e o Ritzel, que está um pouco discrepante em relação ao resto do Brasil? Como é que tu está vendo isso? Tu não acha que tem um risco de surgirem novos movimentos, como o NBL, e tomarem as ruas aí nos próximos dias? Se isso não for... Porque uma coisa é... Eu estou aqui, no meu apartamento, bonitinho, tudo bem aqui, eu estou tranquilo aqui, pedi um iFood aqui, eu estou bem. Agora o pessoal está lá sem comer, não é um cara que está sem comer, são famílias que não têm o que comer, porque senão essa semana eu vou doar aí, mas não sei quantas mil marmitas aí para morador de rua, porque os caras não têm o que comer. Tu acha que tem o risco da gente ver a população na rua de novo, se as coisas não voltarem ao normal rapidamente? Qual é a tua visão sobre isso? E me dá a tua opinião sobre o governo Dória e sobre o governo Witzel. Para mim está decepcionante, Dória, decepção. O Witzel já sabe das minhas posições, porque nós temos um amigo em comum, que todos os meus postos contra o Witzel, ele manda para o Witzel, o Witzel fica louco. Mas qual é o teu posicionamento hoje sobre a gestão que está fazendo o Witzel e Dória, primeiro, e se tu não acha que isso pode acabar em manifestações populares e surgindo aí novos NBLs e coisas assim? O risco de manifestação e de ter novos movimentos sempre tem. Eu, pessoalmente, acho que é baixo, porque primeiro que não tem um lockdown propriamente dito. Você tem uma recomendação para você ficar em casa, mas efetivamente quem quer sair de casa sai. Tanto acho que saiu no Paraná Pesquisa, 60 milhões de brasileiros estão vivendo a vida normal, estão saindo de casa normal e trabalhando normal. O que significa que você não tem uma legislação, nenhum decreto até agora, tirando escola, bar, restaurante, se não me engano, e aí eventos, shows, não tem nenhuma medida mais para realmente paralisar, para você sair de... Por exemplo, você tem países como a Argentina que você só pode sair de casa para ir para a farmácia para ir para o médico ou para ir para o supermercado ou mesmo na isolamento, na Lombardia, que você só pode sair até mil metros de distância da sua casa. Não tem isso. Então eu não vejo um risco de convulsão social, porque a medida não é rigorosa. Ao mesmo tempo, você teve o auxílio emergencial aprovado ali pela Câmara, pelo Senado, e agora pago ali pelo Bolsonaro via Caixa, que também segura os ânimos, porque aí a galera está recebendo os 600, 1.200 reais e principalmente a camada mais pobre da população. A gente precisa lembrar que a gente vive num país em que 104 milhões de pessoas vivem com 413 reais por mês. Com a população recebendo 600 contos, que é mais do que a renda de 50% da população, você acalma os ânimos. Então eu não vejo... Sempre tem um risco, mas eu acho que é baixo isso de ganhos de manifestações e etc. Eu, sinceramente, não acompanho muito a administração estadual, nem do Dória, nem do Witzel. Do Witzel, bem menos. Do Dória, ainda acompanho alguma coisa. O Dória, basicamente, ele é um cara que vai na onda. Eu não estou acompanhando, não sei te dizer medidas concretas do governo dele, mas eu sei falar sobre ele em si, como pessoa. ele é um cara que primeiro falava que era de direita, era liberal e etc. Ele deixou isso muito claro na disputa da prefeitura, anti-PT. E aí, quando achou conveniente, já mudou. Não, peraí, eu sou de centro, não é bem isso aí de direita, não é bem isso aí liberal. Ele é um cara muito de marketing, muito de casca, mas se você... Isso eu reparei já quando a gente ajudou ele na prefeitura. Ele é uma casca de ovo. Quando você fura assim, não tem nada dentro. Quando você vai buscar mesmo substância, quando você vai buscar conteúdo, ele não tem conceito, ele não tem leitura para sustentar aquilo que ele defende. Ele delega. Ele basicamente boia um monte de gente para pensar por ele, para ver análise de tendência com ele. Ele vê o que está mais popular, pega algum técnico para dar legitimidade e manda bala. Eu acho que é basicamente assim como ele funciona. Então, eu não acho que ele tenha nenhuma chance também para 2022. Está extremamente queimado, principalmente no estado de São Paulo. Se tivesse mais uma semana de eleição, ele teria perdido com o Márcio França. É nítido, assim, nos gráficos, nas pesquisas, que o Márcio França estava começando a disparar. Principalmente por causa do debate, que ficava claro que o Dória é montado e artificial. E que o Márcio França, por mais de ser um socialista lulista, ele é um cara que, pelo menos, transparece. Ele passa uma imagem mais de credibilidade, mais de autenticidade do que o Dória. O Dória não. Muito certinho, muito montado. Então, uma semana a mais, ele perderia a eleição. E, na capital, nem se fala. Tomaria um cacete, porque a rejeição é ainda maior, porque ele abandonou, repetindo várias e várias vezes que não abandonaria. Então, entrando no debate presidencial, eu acho que, independentemente do que o Dória faça, eu não acho que ele tenha nenhuma chance, não, porque ele está muito queimado e é muito clara a incoerência do discurso dele.